Tenho uma Sony A6000 Ela não tem entrada de microfone Há solução? Olá, eu sou o Francisco da Easy Girl Studio e este vídeo aqui é para mostrar que com uma Sony A6000 qual é a solução de som devido a ela não tem entrada de microfone A Sony A6000 não tem entrada de microfone então eu decidi optar por um Zoom H1 O Zoom H1 é um gravador da Zoom é o mais básico de todos, é o H1 preço e qualidade eu acho que é muito bom eu paguei uns 80€ neste Zoom na internet vocês encontram em sites como o Ebay é um gravador muito simples tem as funcionalidades mais básicas de um gravador de áudio mas eu acho que se estamos a começar um projeto de vídeo queremos fazer vídeos para o Youtube ou mesmo fazer eventos eu acho que é um gravador que vai satisfazer as vossas necessidades no vosso início, como o meu início claro que temos gravadores muito melhores só que eu acho que este aqui pelo preço e qualidade vai satisfazer muito as vossas necessidades eu neste momento estou a gravar com o som da minha Sony A6000 que é esta que está a gravar agora este vídeo mas agora vou passar o som para o Zoom H1 que está, como vocês veem aqui nesta câmera making of que eu tenho está aqui em cima de mim eu vou passar agora o som para vocês verem a qualidade de som que o Zoom H1 tem aqui em cima de mim, ok? por isso agora o som é do H1 vocês veem que a qualidade é bastante melhor os ruídos diminuem bastante como vocês veem agora eu tenho aqui este Zoom H1 mas ele tem uma esponjazinha no final do gravador é um gravador que aqui dentro de minha casa ele funciona muito bem eu não fiz nenhum teste lá fora vou fazer com vocês agora neste vídeo para vocês verem como é que ele funciona lá fora ele não tem nenhum microfone eu não tenho nenhum microfone lapela ligado a mim eu estou a usá-lo diretamente do gravador que está aqui em cima de mim mas eu já mandei vir um gravador lapela e eu acho que vai melhorar um bocadinho mais o som e até a liberdade que eu tenho de ter um gravador aqui o cabo é muito grande desse gravador que eu comprei depois eu vou falar dele não vou falar hoje ainda e esse microfone lapela que eu vou ter o som vai melhorar bastante voltamos agora para o som da A6000 da Sony A6000 porque eu tenho aqui o gravador na minha mão este é o gravador Zoom H1 é um gravador bastante simples ele é estéreo tem dois microfones apontados um para cada lado as funções dele são muito básicas eu não vou estar aqui a entrar em pormenores porque não estou a fazer nenhuma review deste gravador só estou a dar uma solução para quem tem uma Sony A6000 de ter um som um bocado liberto da câmera e mesmo porque a câmera como não tem entrada de microfone é um som que é bastante melhor do que o da câmera o som da câmera A6000 é um som bastante bom eu já gravei os meus últimos vídeos foram gravados com o som da A6000 e o som é bastante bom mas este gravador Zoom H1 veio melhorar muito mais o meu som e agora com o microfone lapela que eu já vos falei que mandei vir vou ter uma liberdade muito melhor até para entrevistas para eu falar longe da câmera com o som muito melhor que o da câmera se estivesse longe da câmera por isso é um gravador que eu aconselho muito vocês comprarem e é esta a minha solução de som para a Sony A6000 claro que podem comprar um mais caro o Zoom H2, o Zoom H3, o Zoom H4 são gravadores mais consistentes do que este só que este aqui pelo preço e qualidade quando estamos no início eu acho que é perfeito para fazer vídeos vamos agora lá para fora para eu vos mostrar o som do Zoom H1 no exterior pode ter mais vento mas com esta esponjinha que eu vos disse também que ajuda muito a ter no gravador que é só pôr o gravador aqui nesta esponja ele vai abafar muito mais os ruídos por exemplo o vento e eu acho que assim funciona muito bem eu ainda não experimentei lá fora vou experimentar com vocês vamos ver o resultado mas eu acho que vai funcionar muito bem ok, já estamos cá fora estamos aqui ao pé de casa hoje está um dia muito ventoso mas este é o som da câmera da A6000 vocês veem que está um dia ventoso há muito barulho vamos agora experimentar com o Zoom para verem a diferença ok, eu estou aqui com o Zoom como vocês veem estou com esta esponjinha como já vos mostrei há bocadinho no vídeo e o som eu acho que se torna bastante melhor eu não sei, ainda não editei vou ver em casa mas pela minha experiência com este gravador que não é muito mas pelas rivias que eu vi olha, agora está a passar muito vento aqui mas eu acho que ele vai fazer um melhor trabalho do que a câmera e tem outra coisa boa agora o meu tripé ia voando eu posso me afastar da câmera eu estou-me a afastar da câmera neste momento vocês veem que o som continua aqui comigo eu tenho este gravador e a câmera não está a gravar som está a gravar som é este gravador que está aqui comigo por isso vocês podem se afastar da câmera vocês podem se virar vocês podem fazer alguma entrevista a alguém que esteja aqui ao pé de vocês vocês podem até ir mais longe eu vou aqui mais longe para vocês verem eu neste momento estou a falar para o vídeo vocês estão-me a ver só que a minha câmera está ali ao fundo como vocês estão ok, as condições não são as ideais para fazer vídeos está muito vento por um lado é bom para eu vos mostrar aqui este gravador aqui com vento para vocês verem a diferença que é o som da câmera para este gravador eu tenho aqui um cabo ligado a um lapelo que eu tenho aqui este lapelo não vale muito eu como vos disse há bocado no vídeo já encomendei um lapelo bem melhor este lapelo aqui costuma na altura eu não sei mas uns 4 ou 5 euros foi para safar o som quando eu tinha uma GoPro 3+. o som agora é do lapelo eu não sei como é que vai ficar este som está muito vento a câmera está quase a cair eu não sei como é que vai ficar este som mas é para vos mostrar a portabilidade de ter um gravador zoom H1 e poder sair um bocado fora da câmera por exemplo vou vos mostrar eu vou pôr o gravador este gravador aqui no meu bolso eu vou pôr no meu bolso ele está a gravar com este lapelo e eu vou-me afastar da câmera é a mesma coisa mas eu não tenho gravador nenhum nas minhas mãos a câmera vai cair outra vez eu tenho que eu tenho que o despachar este vídeo vai acabar por aqui está muito vento espero que tenham gostado subscrevam o nosso canal vão também ao nosso Instagram EasyGoStudio sigam-nos nós pomos algumas fotografias alguns vídeos a Filipa também a minha namorada ela faz muitas fotografias lá para o EasyGoStudio para o canal não página do Instagram por isso sigam-nos e até um próximo vídeo espero que tenham gostado comentem subscrevam o nosso canal não se esqueçam está bom até à próxima pá isto hoje está a muita vento para gravar mas olha pá aqui está-se bem melhor bem vamos lá editar vamos lá vamos lá Obrigado.